O encontro das comissões do Hospital Regional do Câncer aconteceu no último domingo, dia 4, na cidade de Passos. Estas reuniões acontecem com frequência e tem o objetivo de reunir todos os membros das comissões das 46 cidades atendidas pela unidade e trocar ideias, planejar metas e prestar contas de todo o serviço prestado e o dinheiro arrecadado junto às doações. O provedor do Hospital Regional do Câncer, com sede em Passos, falou da importância da presença das comissões às reuniões para o bom funcionamento do mesmo. Já estamos partindo para o segundo aparelho de radioterapia, o que nos mostra a expansão de nosso serviço. Esse é o sexto encontrão com as comissões regionais. É muito emocionante, é muito gratificante a presença de todos, que a gente percebe a solidariedade em cada pessoa. E o Hospital Regional do Câncer, da Santa Casa Misericórdia de Pato, ela necessita e sempre precisará do apoio da nossa comunidade, a nossa comunidade humanitária, a nossa comunidade bondosa, bela que nós temos. O representante das comissões regional do Hospital Regional do Câncer, nos contou sobre o elevado número de pacientes atendidos diariamente. Essa reunião foi muito boa, esse encontro, para fazer uma prestação de conta, uma avaliação do que foi feito, do que está fazendo e que está para fazer. Nós, esse hospital, nós construímos com a ajuda da comunidade, equipamos com a ajuda do governo federal e hoje estamos tratando 300 pessoas por dia. Então, hoje nós já temos mais de 4 mil pacientes, vamos dar início no novo pavimento, que é um novo aparelho da radioterapia. Nós começamos agora, para que tudo fique pronto dentro de um ano, para que não tenha fila para fazer esse tratamento, para a pessoa da nossa região que descobrir e que precisar que inicie o tratamento o quanto mais rápido possível. O Rotary de Passos recebeu, junto ao sexto encontrão, para o Hospital Regional do Câncer, membros das comissões municipais, onde abordaram o assunto a respeito do aumento de notificações de câncer na região. Infelizmente, a doença cresce a todo ano e a gente precisa preparar toda a estrutura para poder receber esses pacientes e tratar de uma melhor maneira. Durante o encontro, foi passado um vídeo institucional, onde todos os presentes puderam acompanhar testemunhais de pessoas que tiveram e têm o apoio do hospital para o tratamento da doença. O importante nesse encontro, já que o hospital existe, para existir ele precisa de toda a comunidade, então coube a nós mostrarmos, entendeu, em termos de números, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que nós já fizemos e todo o planejamento futuro. Conversamos com Robson Cariello, responsável pela arrecadação e divulgação da campanha em Carmo do Rio Claro. Ele nos relatou que, ao todo, são 46 cidades atendidas pelo Hospital Regional e, em Carmo do Rio Claro, 214 pessoas são atendidas sem qualquer tipo de despesa. Hoje, Carmo do Rio Claro conta com mais de 800 doações e, segundo ele, espera que toda a população continue doando. Um dos exemplos de solidariedade foi a ação da padaria da Ney, em Carmo do Rio Claro, que doou a renda de um dia de trabalho ao hospital, onde o valor arrecadado foi de 3.705 reais. A Companhia de Reis Menino Jesus doou 1.500 e a Companhia do Bairro do Porto, 1.000 reais. Nós estamos em primeiro lugar de doações, graças a Deus. A doação, o mínimo, é 5 reais. Eles falam, Robinho, é muito pouco, não é? Esses 5 reais ajudam demais. Volto a bater nessa treca. Ajuda muito, gente. Então, pode me procurar. Enquanto eu estiver vivo, eu estou trabalhando para o Hospital do Câncer. Daqui a pouco, você confere outro exemplo de solidariedade. Desta vez, o doador é morador de Nova Resende. Desta vez, o doador é morador de Nova Resende.